Estamos de volta e você pode ligar 3307-3951, 3307-3952. Mas agora, vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso? Você já sabe que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui, eu vou pegar aqui hoje o Sazon Alecrim, cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara até 4 porções. Olha só quantos vêm. Está vendo só? Com um custo-benefício de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com 25 centavos, você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que gosta daquele toque especial que só você conhece, não precisa abrir mão dos temperos tradicionais. Não tem problema, você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Sazon tem 11 sabores e você pode variar e pode repetir. E durante essas repetições e essa variação toda de Sazon, você pode fazer aquela foto com a comida prontinha lá e mostrando qual foi o tempero Sazon que você usou na refeição daquela que você preparou ali. E você tem 11 sabores, você pode usar o vermelho para a carne, verde para o frango, amarelo para o legume. E tem o Sazon arroz também, que é branquinho. Todas as semanas você vai mandar a sua foto para o 993-29-685 e pode ganhar um super kit. A foto mais criativa leva para casa um super kit com todos os temperos Sazon, além de outras coisas, molho shoyu, azeite e tal. E no fim do mês, gente, show de bola. Olha a premiação desse mês de maio, mês das mães, e Sazon preparou um super jogo de panelas e um mixer. Esse mixer faz milagre, viu? Para fazer aquele suco rapidinho, aquela vitaminada rapidinha ali, sem precisar sujar o liquidificador, o mixer é a salvação. Sazon, você manda sua foto para o 993-29-6085 e ainda faz comidas maravilhosas. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcia Lasmar. São 11 horas e 45 minutos. A partir de agora, tem destaque de polícia que vem do Baixo Amazonas, direto de Parintins, o Tadeu de Souza vai trazer informações sobre a prisão de uma dupla que fazia tráfico de drogas na ilha. Destaque de polícia na tela do Agora. Solta aí, diretor. Foram apresentados agora a pouco na terceira delegacia interativa de Parintins, os irmãos Márcio Nogueira Martins, de 23 anos, e Márcio Ney Nogueira Martins, 36 anos. Os dois são acusados de tráfico de drogas. Com eles, a polícia apreendeu 38 troxinhas de pasta base de cocaína e o valor de R$ 104. Os dois irmãos que estavam traficando ali na Rua Nova, no bairro São Francisco, foi feito o flagrante e os dois foram encaminhados para o presídio. Olha, é complicado. A gente sempre fala aqui do tráfico de drogas em Parintins. No momento que a polícia faz uma prisão como essa e tira de circulação dois traficantes, ela faz um favor enorme para as famílias parintinenses. Esse é um tipo de crime que acaba fomentando outras modalidades criminosas. É o cidadão que acaba se viciando em drogas, se vê sem dinheiro, vai lá e pratica um assalto, pratica um roubo, pratica um furto, às vezes dentro da própria casa, para sustentar o vício. São menos dois traficantes para circular esse tipo de entorpecente, fazer circular esse tipo de entorpecente ali na cidade de Parintins, principalmente na área central, e que a polícia continue esse trabalho intensivo de combate ao tráfico de drogas. Márcia Lasmar. E que aperte mais ainda o cerco, né, Amaral? Afinal de contas, o festival de Parintins está aí mesmo e a gente não quer esse monte de drogas circulando na época do nosso festival, não. A gente sai de Parintins e vai lá para o Jorge Teixeira Amaral, mais especificamente da Avenida Itaúba, onde quatro pessoas foram presas, também suspeitas de tráfico de drogas. Junto com elas, foram apreendidos 31 tabletes de maconha tipo skunk, que é uma super maconha aí, que foi modificada aí para poder trazer, sempre ficar um pouco mais forte do que a maconha normal, além de porções de cocaína, R$ 5.600, quase R$ 5.700 em dinheiro. O caso foi registrado no 30º Distrito Integrado de Polícia e o grupo, essa quadrilha, vai responder por associação ao tráfico de drogas. A gente gosta de ver a apreensão, é assim, viu? Muita droga, para poder mostrar para o pessoal aí que a polícia não está dormindo no serviço, não. Está fazendo um trabalho, um trabalho espetacular nesse combate ao tráfico de drogas na cidade, viu, Amaral? Muito bem, Márcia Lasmar. Está aí essas informações daqui direto da capital amazonense, 30º Distrito Integrado de Polícia, no Jorge Teixeira, realizando esse trabalho importante por meio da Secretaria. Essa Secretaria de Inteligência, o trabalho da inteligência é fundamental. A inteligência trabalha exatamente fazendo grampos telefônicos, escutas telefônicas, monitorando o comportamento, o andamento, para onde eles vão, de onde eles trazem a droga, com quem eles se comunicam. E toda vez que se conclui o trabalho de investigação da inteligência, está aqui, olha. O resultado é uma enorme quantidade de entorpecente que é retirado de circulação. Volto a dizer, o tráfico de drogas tem ligação com outros crimes. Outros crimes acabam se ligando a esse. A origem está aqui, o problema está aqui. O combate ao tráfico de drogas, por exemplo, ajuda a combater e evitar crimes como esse que a gente vai mostrar na tela do programa da comunidade. Coloque as imagens para mim aqui, diretor. Imagens da zona oeste da capital, Tarumã. Um assalto a um posto de combustível. A vítima, lamentavelmente, um policial militar. O sargento Elcy de Almeida. Observem, os bandidos estão correndo. As imagens mostram o momento em que eles correm depois de assaltar um posto de gasolina. Na sequência, vem o sargento Elcy de Almeida. Um policial militar de muito tempo na corporação para a moto e rapidamente é surpreendido pelos bandidos que atiram impiedosamente. Atiram contra o policial militar e, dessa maneira, cruel e covarde, levam a moto do policial. Ainda conseguem tirar a arma do policial e levam também e partem em fuga. Isso tudo aconteceu na zona oeste da capital amazonense, no Tarumã, ali nas proximidades do Campos Salles. 11 e 49, como eu falei. São crimes como esse que acabam tendo origem no tráfico de drogas. São assaltantes que tentam levar dinheiro de postos de gasolina. E que, de maneira cruel e covarde, tiram a vida de um cidadão e de um policial militar por conta desse tipo de crime. Por conta do narcotráfico que ainda tem espaço na capital amazonense. Nesse momento, o nosso repórter Fred Rocha, que acompanhou todas essas informações, que checou cada uma delas, vai trazer para a gente os detalhes desse crime na tela do programa da comunidade, quando chegamos a 11 horas e 50 minutos. Fred Rocha, olá! Olá! Era por volta das 8h30 da noite, quando o sargento da polícia militar, o Silima, de 49 anos, foi assassinado aqui nesta rua, no Parque do Lago, conjunto que fica aqui na Avenida do Turismo. Segundo informações, o sargento estava trabalhando aqui neste local, fazendo um bico. Ele já era vigilante aqui deste local há algum tempo. Ontem à noite, ele recebeu a informação de um morador aqui do conjunto, de que uma casa estava sendo assaltada. Logo, o sargento começou a procura pelos assaltantes. Durante esta vistoria do sargento aqui pela rua, os assaltantes perceberam a ação. Quando eles avistaram a moto do vigilante, eles correram aqui em frente desta casa, olha, e depois se esconderam em um muro que fica ao lado de um posto de gasolina. Depois, o sargento veio em busca dos assaltantes, percebeu que os assaltantes tinham corrido para cá. Logo, olha, ele estacionou a moto aqui em frente desta casa para tentar encontrar os assaltantes. Só que na hora que ele estacionou a moto e que ele tentou sacar a arma, os assaltantes foram mais rápidos. Os três vieram para cima dele e dispararam várias vezes contra Elcy, que morreu na hora. Olha aqui a poça de sangue que ficou na cena do crime. Após assassinar o sargento da polícia militar, os assaltantes fugiram levando a moto de Elcy. Olha, o Fred Rocha relata para a gente aquilo que foi uma emboscada. Esse crime foi uma emboscada feita por quatro bandidos armados que estavam levando terror a essa área residencial nas proximidades de um posto de gasolina, que também acabou sendo vítima desses bandidos, que por fim, eles finalizaram aqui a noite deles, tirando a vida de um servidor público, de um policial militar, que fazia ali um trabalho extra para reforçar a renda familiar e ali sustentar de maneira honrada a sua família. O sargento Elcy acabou sendo baleado e pego de surpresa. Foi isso que aconteceu. Os bandidos se esconderam atrás de um muro, armaram uma emboscada e atiraram impiedosamente contra o sargento. E aqui eles aparecem fugindo. Aqui eles aparecem fugindo, olha. Então, são minutos antes. Eles fogem, tentam os assaltos, aí vão fugindo, as câmeras de segurança vão flagrando o momento da ação deles e essas imagens são importantes. Tira essa imagem daí, Cristiano, por gentileza. Bota a imagem deles, já foi. Já foi. Bota a imagem... Não, não do sargento. Dos bandidos que agora são procurados. As imagens que as câmeras de segurança fizeram e que nesse frame aí, nessa foto, a gente consegue... Exato. Então, olha só. Eles passam aqui, passam correndo e... E olha, tem muita gente. Eu sei que é o trabalho de investigação. É especializado em homicídios e sequestros. Já está investigando o caso. Já está para dar uma resposta à sociedade. O cidadão de bem quer uma resposta em relação a esse crime. Não apenas porque era um policial militar. Lamentavelmente, era um policial que está ali na linha de frente, disposto exatamente a isso. A matar ou morrer no exercício da sua profissão. Mas, infelizmente, é um pai de família, um cidadão que perde a vida pelas mãos de bandidos armados e covardes. Que agiram com extrema covardia ao tirar a vida do sargento Elcy. Agora, é o seguinte. Certamente, tem alguém que viu essas pessoas andando ali naquelas proximidades. Certamente, tem alguém que sabe quem é. E que pode ajudar a polícia nesse momento. Que pode ligar para 181, manter a identidade em sigilo e ajudar a polícia a encontrar esses assaltantes. Sabe por que eu digo isso? Porque eles vão continuar praticando esse ato aqui. Eles vão continuar fazendo isso aqui. Impiedosamente, tirando a vida de pais e mães de família. Impiedosamente, retirando a vida de pessoas e causando prejuízos enormes à sociedade. É isso que eles vão continuar fazendo se permanecerem livres. Amaral, eu não digo só as pessoas que viram esses três correndo ali e depois de terem cometido esse crime contra o policial militar. Que ainda chegou a ser atendido. O SAMU chegou ainda ao local. Ele chegou a ser levado à unidade de pronto atendimento ali do Campos Salles. Mas, infelizmente, ele morreu minutos depois. Mas, eu chamo a atenção para a família deles. Que eu tenho certeza que alguém da família deles, o Mora Dessa, está assistindo o programa da comunidade. Quem conhece, pelo jeito de andar, pelo jeito de caminhar, pelas ações. E sabe que o seu parente é um criminoso procurado e que tirou a vida de uma pessoa. Há exemplos de muitos outros casos que a gente já trouxe aqui na nossa mídia. Tanto aqui do Estado, quanto nacional. De pai que discorda completamente das ações do filho e que tem a coragem de fazer a denúncia. De mães que tem a coragem de denunciar os filhos que estão fazendo coisas erradas e que estão matando. Nenhum pai, nenhuma mãe coloca um filho no mundo para ser assassino, para ser traficante, para ser bandido. Qualquer pai, qualquer mãe nesse mundo, acaba colocando aí a família dentro, acaba colocando os filhos dentro de uma escola. Tentando fazer com que eles sejam pessoas aí honestas e pessoas corretas. Então, você pai, você mãe, que está vendo que é o seu filho, ou você tio, você primo, está vendo que o seu filho cometeu um crime, que seu sobrinho cometeu um crime grave como esse que a gente está noticiando agora, denuncie. Tire ele dessa vida. Porque enquanto ele estiver nas ruas, ele vai cometer mais crimes, ele vai roubar, ele vai matar, ele vai traficar. E vai tirar a vida de outras pessoas inocentes e que não têm culpa das escolhas do seu filho ou do seu parente. Ligue para o 181 e denuncie. 11h56, eu quero me solidarizar aqui em nome de toda a equipe do programa da comunidade com a corporação da Polícia Militar, que perdeu hoje mais um servidor, mais um membro, no exercício, não apenas da função de policial militar, mas ali fazendo o seu trabalho, que é defender o cidadão de bem. Foi dessa maneira que o sargento Elcia acabou perdendo a vida pelas mãos de bandidos covardes. Quero também enviar os nossos sentimentos à família deste servidor público, que infelizmente foi vítima dessa violência que acaba tomando conta, não só da cidade de Manaus, mas de todo o nosso país e que infelizmente vitima todos os dias cidadãos de bem. São 11h57, tem telespectador na linha do programa da comunidade para falar com a gente. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Com o Francisco. Seu Francisco, seja bem-vindo ao programa da comunidade. Qual o motivo da sua ligação, seu Francisco? Amaral, é só a revolta a respeito desse assunto, dessa bandidagem que estão tomando a conta da cidade e quando a polícia pega um delinquente desse aí e infelizmente ele não sai com vida, o pessoal vai tudo contra, contra a polícia. É a revolta a respeito disso. Muito bem, é realmente revoltante, né? É realmente revoltante. Às vezes a gente coloca aqui essas imagens, um momento realmente forte que a gente vê o pai de família morrendo pelas mãos de assaltantes covardes, mas isso serve também para a gente despertar um senso de justiça. Um senso de justiça que precisa estar junto da sociedade e também daqueles que defendem os direitos humanos, porque esse aqui é um momento em que os direitos humanos são piamente desrespeitados. Não existe respeito algum e de maneira covarde um cidadão de bem perde a vida, não porque era um policial militar, mas podia ser qualquer pessoa naquele momento. Podia ser eu em uma motocicleta, passando ali, eles estavam intocaiados, eles estavam ali emboscados, preparando exatamente um momento surpresa para atacar qualquer pessoa que passasse numa moto, não necessariamente sargento, porque eles estavam ali para fazer isso. Eles estavam nessa área residencial, armados e já sabendo que eles tinham essa intenção. Foi exatamente isso que eles fizeram. É muito fácil depois, como o senhor falou, para a Comissão de Direitos Humanos defender um bandido que de maneira covarde age dessa forma. Eu também compartilho da mesma opinião que o senhor. Um abraço. Obrigado. Obrigado pela participação. 11 horas e 59 minutos. Vamos mudar de assunto. Você que está ligado com o programa agora, você que está ligado com a gente em Parintim, Estefé Coari, você que está aqui pertinho em Iranduba, Careiro da Vazia, Careiro Castanho, você que está em Manaqueria, em toda a zona rural de Manaus, onde chega o nosso sinal, gostaria de agradecer a sua audiência e participação. Relógio está mudando, 11h59, já já meio-dia. Vou desejar uma boa tarde para você que está chegando e chamar a minha amiga Marcia Lasmar. Tem dica, tem recado especial para a gente. Marcinha. Amaral, deixa comigo. Olha só, gente, eu sempre estou falando aqui do Varicel, né? Você que assiste o programa todos os dias sabe, todos os dias a gente conversa aqui sobre o Varicel. Pois é, mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Patrícia. Olha só. Eu sempre tive problemas com varizes. Minha perna doía, ficava pesada. E eu procurei todos os cremes que eu podia passar no mercado para aliviar esses sintomas e nada adiantou. Aí uma amiga minha me indicou a Varicel. Eu comecei a tomar os comprimidos e passar o creme nas pernas diariamente. E foi a melhor coisa que eu podia fazer. Agora não tenho mais dor, minhas pernas estão levinhas. O Varicel foi super bacana para mim. Viu? Para combater as dores nas pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar Varicel comprimidos ao Varicel creme. E pronto, Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Meio dia em ponto. Boa tarde para você que está nos assistindo e já está aí preparando ou já degustando aquela caldeirada especial. Pense numa cidade cujo prato de caldeirada de tambaqui é o mais requerido, é o mais solicitado em um dia nublado, meio frio, porque está frio realmente para a gente, né? Aqui, qualquer mudança de clima, cuja temperatura baixa a gente sempre se sente melhor e solicita aquela caldeirada de tambaqui, ô beleza, né? Mas ontem não dava nem tempo para solicitar, porque a chuva foi intensa, foi forte, foi complicada e causou prejuízos por toda a parte de Manaus. E já já depois do intervalo nós vamos trazer resultado desse balanço da forte chuva que começou ainda de madrugada e causou pontos de alagamento e uma série de transtornos e prejuízos por toda a capital amazonense. Já já a gente volta com esse e outros detalhes para você que nos acompanha 12 e 1. Boa tarde e até já! Boa tarde e até já!